Aí eu vou por um dos motivos maiores, né? As pessoas perguntam, carlinhos, mas por que você fez uma casa gorda? Vou dizer, gente, às vezes a gente precisa de independência e eu quero dar minhas boas trepadas, né? E quero ter meu lugar. Porque às vezes eu quero dar uma coisa, uma coisa aqui, mamãe, você acorda, acende a luz, bate na porta, sabe? Cansei da mamãe bater aqui na porta e eu lá, todo nu, pegado, que é, mamãe, entendeu? E a gente tá fazendo barulho, mamãe é tão mentirosa que ela nem escuta. E até nisso eu pensei, sabe, meu povo? Porque pelo meu pessoal, né, que trabalha comigo, carlinhos, compra em Maceió, não sei o que, comprei a casa do lado da vila, já pra vir pra cá todo dia. Tá aqui todo dia com o meu pai, né? Que não posso deixar que ele não sai daqui do jeito nenhum. E nem eu. Pega aí, viu? Aí comprei aqui do ladinho da vila. Aí entendeu? Lá é mais meu pra descansar, pra receber as pessoas, que nem muita artista pra cá, né? Eu fico botando o povo no hotel, às vezes não tem hotel. Agora, meus amores, é uma casa, viu? É uma... Não, não. Quem não gosta de mim, meu filho, prepara, porque vai se rasgar. E eu adoro. Vou mentir. Vou mostrar detalhe pro detalhe. Ô! Eu? Minha boa. Mamãe é tão bandida, que uma vez... Eu só escutando um barulho aqui, eu aqui me remexendo, né? Dando umas boas beijadas. Assistindo filme, né? Assistindo filme daqueles... De coisa. E só via a zoadinha ali. Porque mamãe é surda, mas acho que todo mundo também é. Aí ela vinha... Ela vinha cambaleando, batendo na casa toda, achando que eu não tava ouvindo. Quando chegou aqui... Aqui é um vidro, né? Aí a televisão refletiu a cara de mamãe bem aqui. Imagina o susto. Entendeu? Eu nu aqui. E mamãe olhando. Olha, né? Mamãe. Meu filho... Outro dia, no café da manhã, eu peguei... Eu disse... Mamãe, você não transa, não? Hein? A senhora... Como é que pode? A senhora não transa, não, mamãe? Ela não faz essas coisas, não. Ainda mentirosa, mulher. Também mentirosa. Mamãe é daquele tipo, minha irmã, que tira a chapa pra lubrificar. A boca fica molinha. Ó. Ah, disse... Minha filha não, filho. Tenho 27 anos. É isso.